Vá matar ou vá morrer? Batalha do Ana Rosa, invadindo a cena, tudo que vai e volta Menos a morena Batalha do Ana Rosa, invadindo a cena, tudo que vai e volta Menos a morena Oi, oi, nada é voltar, então também não voltar Morena mostrando pra você que eu posso não voltar Mas faço minha história igualzinho cena Então meu parça tem que entender Cala tua boca que eu tô aqui na rinha de cena Mano, meu mano, virei teu problema te pisando, mano, você é o ceninha Nós é linha reta, o futuro já floresce Fica com a Rita ou cena e se perde lá no S Bagulho é complicado, diferente da ponte pra cá Onde um microchip e a marca da B está pronto para implantar Você é da linha reta, minha linha é esperta Então pera um pouco, meu parceiro Vou te mostrando que eu venho aqui no papo, meu anidio mais cristaleiro Então meu parça da tua linha reta Cala tua boca que eu sou incrível A tua linha reta eu faço minhas curvas Por isso, mano, tu é previsível Só que o bagulho é tronta, é treta Não confunda, se a gente não te pega na reta A gente picota na curva Pagulho tá bem louco Aqui é os loucos da zona norte Subindo logo para a zaque Invadindo logo as boca forte É boca forte sem suporte Faço minha arte, por isso que eu viro a cultura Você me picota, me deixa várias partes Só que eu sou arte virando minha partitura Então pera um pouquinho, meu parça Deixa eu entender, não deixa pra depois Te monto agora, você não volta Então não vai ser tua parte 2 Corto em mil pedaços Mas não esqueço de cortar a cabeça Porque você não é uma inda Também não é um quebra-cabeça Relaxa aí o meu truta O beat pode atretavar Mas eu não sou um robô Então você não pode me manipular Não te manipulo, parça Mostra pra você que aqui eu sou um gênio De fato, mano, não quebra-cabeça Sou do Yu-Gi-Oh, enigma do milênio Deixa o meu parça tentar entender Porque agora eu te deixo em choque Resolvo enigma, mas não chame Holmes Porque de charme é o parça, você que é o lote Só que a Glock na mão é tipo um imã Fica esperto Se tiver dinheiro na sua carteira Os malotes vira magneto Relaxa aí o meu truta Te paro pra te explicar Como já disse o mano brau É diferente da ponte pra cá E aí rapaziada Faz barulho pra quem útil as rimas do Snormax Barulho pra quem útil as rimas do Cruz Só pra confirmar Barulho pra rimas do Snormax Barulho pra rimas do Cruz Cruz 1x0 E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver Zangue! E o que vai escorrer? Zangue! Que se for do K-Pop Truta vai se foder Um monte de drogado Com o LCBT Bagulho é muito louco Dobrado de balinha Achando que é bom E que a vida é colorida A vida é colorida sim Aqui nos beats Pois é só que é o hip hop Colorindo com grafite Não entende? Tua derrota De fato é o magneto Você perde Volta lá pro RJ Não é arco-ris Então me mira e me erra Onde eu vejo o Naruto O arco-íris é a guerra Bagulho é muito louco Tipo eu vou falar você Não adianta ter bandeira Com sangue LGBT Por isso que você aqui Só toma um couro De fato o arco-íris é guerra Matando por pote de ouro Assim tu se detona Tá vendo? Baixa a bola Nunca se emociona Na minha quebrada Isso se refere Da ponte pra cá Não é arco-íris É cobre que te fere Relaxa aí meu truta O dobro é vendido Pra poder comprar comida E colocar dentro do abrigo O dobro que é vendido Entendi na disciplina Da ponte pra cá duas vezes Dobrando a tua cima Cuidado meu quarto Repete Tua referência Mostrando pra você Teu rap nunca foi de essência Praia Kenjapa Para de fumar skunk Deixa eu dobrar as rimas Você que não é que faz o origami Relaxa aí meu truta Fica no seu lugar Eu faço bem Esse é diferente da ponte pra cá Não dobro o origami Te dobro só no tatame Matando na tua vida Dobrando igual Shinigami Mas quem é que meu parça Eu vim pra te explicar Dobrador quatro elementos Me chame de avatar Agora é jiu-jitsu Eu quero que se foda Nada que um army lock voador Não resolva Relaxa aí meu truta Agora é calypso É banda calypso No estilo jiu-jitsu Nossa caralho Falou porra nenhuma Tu nem me respondeu Com a derrota Se acostuma Jiu-jitsu meu parça Agora te acuso O Max usa justos Você é Roberto Justus Terceiro 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 Tá muito louco Eu gostei De acordo ou você Quer que eu peça Eu não quero ir embora Mais não E aí O MC pediu votação Quem começou Foi o Cruz E aí Cruz começou O Snormax terminou Faz barulho pra ganhar O Tia Zimas do Cruz Barulho pra ganhar O Tia Zimas do Snormax É do papo reto O Max já tá certo Meu parça Tu tá de migué Porque falou que é o Magneto Só que você parei Igual Xavier Então meu parça Tu é Xavier Só que o Max Que é o Fabio Braza Eu sou Fabio Braza Tenta me entender Porque Max não rima A psicografa Pode ser Xavier Bagulho não é rima cínica Se eu ficar em cadeira de roda A rima é paraolímpica Relaxa aí O meu truta Não para de representar a cultura Mas eu fico aqui tranquilo E não tenho postura de puta Tu não prestar atenção na batalha Por isso tu vai se fuder Tu quer falar aqui de paraolímpica Roubando aqui os versos de Z Então meu parça Ele já mandou E você vem aqui pra repetir Então meu parça Aqui no repito Não tenta revanche pra CMC Como que você fala essas paradas De gringo De cínico Onde a loca Infelidiana Herdeiro de cabelo liso Relaxa aí O meu truta É história pra te explicar Eu repito até quatro vezes É diferente da post da pá Espera um pouco meu parça Deixa eu entender meu maninha Aqui nessa sessão Você só fala da minha etnia Quer falar meu mano Que eu sou Japão Então vou falar do teu vulgo parça Porque meu parça Tu se acostuma a você Ou cruz Num país budista A tua cruz Não serve porra nenhuma Uuuuuh É Só serve no gueto Na oração Onde o polícia mata O guerreiro que é lampião O que você diz meu truta E o cara que é nordestino Trabalha de perder o as cinco da manhã E você que não tá assistindo Só que não tem a ver com a batalha Deixa meu maninha aqui De ser otário Você inventa as tuas respostas Para a batalha Vai no diário Então cala tua boca Porque agora meu mano Aqui é Bang Bang Meu parça Meu mano É revolução Porque meu diário Só foi de Anne Frank Ei parceiro Começa a ser malandro E com uma ganja Esse estilo de diário Tá parecendo diário de um banana Então o que você vai me dizer? Então o que você vai me falar? Repita até mil vezes É diferente da ponte pra casa Eu vou botar esse título E aí rapaziada Faz barulho pra esse round Certo mano Quem começou foi o Snormax É diferente da ponte pra casa Foi o monstro E aí rapaziada Faz barulho pra quem eu tinha as rimas do Snormax Faz barulho pra quem eu tinha as rimas do Cruz